Olá, Júbia e Júbia, tudo bem com vocês, estamos aqui em Barueri, a tropa toda está aqui, tudo bem com vocês, espero que sim, Madain MT está aqui de novo, beleza? Olha Jesus Cristo, a tia Miguelito, que cabelo lindo, Miguel aqui, oi Miguel para o pessoal, a Muda e o Gustavo e a Júbia fugiram da gente, a gente veio aqui em Barueri, porque assim, tem três pessoas aqui, três pessoas, três pessoas, terceira idade aqui, não sabe nem o que vai fazer, entendeu? A gente veio a Natal aqui, quem sabe gastar os money, né? Isso, isso aqui já acabou, acabaremos com ele. Já deixa aí o seu like, inscreva no canal, ative o sininho, se inscreve nas nossas redes sociais, a Júbia e a Buda e o Gustavo já sumiu, então a gente vai gastar tudo aqui em Barueri, vamos lá ver isso. Ih, ela não é coris preta, olha aqui ó, gente, os dias, estamos todos desavisados aqui, a gente veio em Barueri, olha o seu Gustavo, Olá galerinha, o seu Gustavo, as meninas foram embora para lá, vamos gastar um pouquinho de dinheiro agora? Aqui ó, chegou aqui ó, a Buda lá atrás, lá ó, falou aí pro pessoalzinho. Oi! Vamos ver o que tem de bom aqui na casa do hoje. Aqui é a Buda, aqui mais falando do Brasil, tá aqui também ó, gastar. Ih! Olha ali ó, as três, as três dona aqui ó, dona da loja aqui ó. As três, ali ó, o Miguelinho tá aqui ó, Miguel, ó, aqui, tem que gastar o dólar, o Gustavo já sumiu. Ih! Olha aqui, Jubinhas ó, amarelo, 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 acho que a maior versão de dinheiro é amarelo, amarelo de novo. E amarelo, e amarelo, tudo amarelo aqui ó, e mais amarelo aqui ó, amarelo de novo. Ah, o Gustavo já sumiu, por favor, por favor. Olá galerinha, vamos lá, vamos, vamos. Estamos aqui agora pra gastar um pouquinho. Porra! Isso vai gastar tudo ó. Não vou não galerinha, eu vou olhar agora coisas de criança agora, que daqui a pouco, que daqui a pouco o Miguelzinho tá aqui. Então vamos, vamos ver ali né, coisas de crianças agora né. Ah é? Fui. Vai lá, o Gilinho tá mostrando aqui. Uma brusinha verde. É o que? O Mickey? É. As Jubinhas, as brusinhas dela. Ó aqui, a tia Jubinha aqui ó, tu já viu aqui uma roupa. Talvez ela vai levar, vai experimentar. 4,6. 4,6. Já é pro size. Já é pro size, 46 pro size, viu gente? Pro size. Ela vai experimentar, mas tá bom. Ó, nossa, tu vai comprar tudo. É a dona da lancha aqui ó. Ó, o Gilinho estamos aqui na Caidu de balerinha. Vai um recado pra Caidu aí. Melhora mais essa, a moda full size que tá extinto aqui, viu? Porque antigamente tinha bastante. Melhora essa moda full size, porque todo mundo tem direito de ter um look da hora, viu pessoal? Não é não, Júlia? Vai lá. É. Oxi. Ó, Júlia, uns dias atrás a tia comprou esse vestido aqui pra ela. Tava 40 reais. Olha agora o preço. 60 reais. Esse país tá perdido, viu gente? Sei não. Olha, gente, irmãs do Lady aqui ó. O que vocês acham desse vestido aqui até o pé? Eu também quero só. Olha o que tá lindo, né? É o look da Emma do Lady. A tia tá ali, ó. O pessoal tá todo ali escolhendo ali, gastando money. Quer dizer, vou experimentar, né? Vê se gosta. Se não gostar, não vai levar, né? Olha esse, pessoal. Mas também não é pelos pais, viu? Cai do melhor é isso. XG. Olha, pessoal, vestido de listras. É uma zeba, não. É uma faixa de pedestre, garota. Falhou, falhou, falhou. Olha, gente, o vestidinho que bonito. Olha o Miguelzinho ali, ó. É de poá, de bolinha. E ali está o pai. Ó, pessoal, nunca cai nessa propaganda enganosa. Dicas de presente a partir de R$39,99. Procura algum aqui pra ver se tem de R$39,99. Nunca, não tem um cristão aí. Ó, a gente vê essa calça aqui bonita. Coisa de laranja, escuro. Mas não tem plus size. Cai do melhor é isso. Ó, a gente vê que agora tá tocando uma música de Natal aqui. Já tá rodando aqui faz mais de meia hora. Não achamos quase nada plus size. Mas o que a gente achou era assim. Não gostei. Mas a Jubinha também não gostou. A Jubinha tá aqui, ó. Fala aí, Jubinha. Fala hoje de novo, cara, tia. É, duas opções. Eu trabalhei hoje também. Tá ali, ó. A tia, a tia Madem MT. Tia Jubinha e o Gustavo e a muda lá atrás. E esse homem falando aqui no fundo. É, pessoal. Vamos em outra loja ver se a tia achar o que a gente gosta. Porque a Jubinha tem bastante blusinha. Precisa mais de parte de baixo, né? Assim, calça, essas coisas, né? Vai pra igreja, pra sair. Que Jubinha. Nós estamos aqui no passeio feminino. Ah, você tá olhando as cangas ali. Ô! Vamos botar o pia, viu, produção? Porque a tia é agressiva. Gente, quem é o dono da bufa aqui? Porque a tia é agressiva que tem uma bufa seguindo ela. Quem será que é o dono da bufa? Essa vai pro braço. Será que é a muda? Será que é o Gustavo? Ou será que é ela mesmo que tá com vergonha? A tia ou a Jubinha? Eu não sou. Ou será que, sei lá, né? Alguém, de repente, passou a olhar a foto, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Tô aqui, Jubinha, na fila do caixa, né, Jubinha? A Jubinha tá aqui, ó. A gente deixou um tênis pra ela. E aí, meu filho, foda. Se é que a moça não coloca o seguro no meu peito ainda devidamente, viu? Pegou, a gente melhor se eu funcionar. Chegamos aqui, Jubinha, na tunoda aqui, ó. Perto da drogazil ali, ó. É, agora é a tunoda, agora. Tunoda. Agora não é a caixa de sérgio, não. A Jubinha vestida é a batatinha pitum, dois, três, ó. Vamos levar pra Jubinha. Olha aqui, Jubinha. Tudo tão caro, né, pessoal? Doe um rim com a buçapada. Olha aquele ali, pessoal. Aquele verde ali atrás, ó. 49, jogamos um. 49,99. É a minha cara, né, não? É a minha cara. Olha esse. Pro size, viu, Cardu? Tá ficando pra trás. Aqui na tunoda tem pro size. 459. Sabe esse poder? Deus me livre. Aqui é 240. É aquelas que andam assim, ó. Ela anda só assim. Ó, Jubinha, tem uma coisa que a gente não gosta muito aqui. Ih, esse cara rolando, mas vamos ter que subir. Bora, muda. Olha, lá vem. Lá vem. Vamos ver se ela vai cair. Cuidado com o degrau, viu? Não vai truplicar. Ai, a tia saiu plena. Agora a tia Vanessa, vai. Ah, saiu bonitinho. Não foi preocupante de rir, não. Olha, gente, essa loja tem dois andares aqui, ó. Tem dois andares de roupa, mas a gente acha alguma coisa legal. Olha, gente, clima de Natal, a musiquinha, ó. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Aqui a Jubinha, aqui a Jubinha. Nasceu bem, o cara é o nosso bem. Clima de Natal, de Engobel, sabor papel. Ai, eu queria o de Elissa, mas já... Ai, esse preço aqui, misericó, tá amarrado. É de brilho, de grit. Ó, gente, a estrutura sendo montada aqui em Barueri, aqui, ó. Que hoje, dia 11 do 12, vai estrear os enfeites de Natal aqui em Barueri. Vai ter um show, umas cantatas, uns negócios, durante a semana natalina, aí. Aí, tão ali, ó, só nos arrume, depois vai na feirinha ali, ver se a gente achou coisa pra comer. Olha pra Martinha ali, ó. A barraca aqui, ó, só graças a da Martinha, da Marta. Aí, faz um vale pra gente, um desconto, viu, uma Martinha? Estamos aqui na feirinha de Barueri, ó, a tropa lá. Muda. Já tinha visto aqui, eles vim comer. Eita, bichinha, que é polícia. A gente tá atrás dos churros. Churros pra tia Vanessa, que já tá anoitecendo, então tá meio escuro aí pra vocês. Deixa eu ver se a gente tá sussurro. Ó, Jubinha, peguei aqui um caldo de cana com limão aqui, ó. A tia Jubinha pegou um pastel, um caldo de cana. Pastel quase de vento, viu? Pastel quase de vento. Pastel quase de vento. A gente veio aqui na barraca mineira, aqui que veio a derrubida mineira. Comprar a batata da Jubinha. Ali, ó, bom atendimento, viu? As meninas superlegais, gostei. Aqui a Jubinha escolheu batata. A galera já comeu, tá comendo aí. Quem veio? Eu roubei a batata agora. Não quero não. Galerinha, caldo de cana. Quem gosta de caldo de cana, caldo de cana é tão bom, galerinha. É? É tão bom. Ó, Jubinha e batata. Batata e o que, Júlia? Refri. Ó, Jubinha já tá anotecendo em Barueri. Já estão acendendo as luzes. Ali, ó, Natal Encantado Barueri. A árvore, eles estão testando. Ainda não acenderam. Já, já. Vou mostrar pra vocês, mas de partinho. O pernil pra fazer lanche. A feira tá cheia, cheia, cheia. Aqui, ali, ó. Achamos aqui os churros que eu tinha a Marecia quer. Olha lá, pessoal. A ponta da árvore lá tá acesa, ó. Essa daqui não tá acesa ainda, não. Essa daqui. Mata a lombriga da criança, comer churros. Até que a gente achou a barraquinha dos churros. Ou se embora é da lombriga. Ô, já chujou a máscara? De churros. Misericórdia. São 7h24 da noite, ó. Tô arrumando ali o som. Pro Natal Encantado. Barueri. Ai, Júlia, tá... Ali, ó. Tô arrumando ali, ajeitando o som. Já acenderam as laterais ali, ó. As árvores ainda não. Aquela tá meio que meia cedo. Essa daqui tá apagada, ó. Tá lotada aqui, gente. Já quero correr. Você quer ver nenhum dos pés das árvores que ainda tá apagada? Aqui, ó. Tem umas casinhas. E umas árvores. Ó. Papai Noel? Papai Noel? Ainda tá apagada, mas aqui já tá bem brilhante, ó. O Léo tá querendo competir com o prefeito lá de Santana de Parnaíba. Aqui disso lá também tá bonito. Aqui é o quê? Presépio. Ah, aqui é um presépio. Gente, aqui tá impossível hoje, olha. Acho que eles estão, acho que deu algum problema na fiação, porque eles estão ligando a prestação. Até as barracas das feiras tá sem energia. Olha que legal isso aqui. Aqui é nossa cidade em Barueri. Aqui é uma pessoa que você tem de Parnaíba, hein, gente? Lá da decoração de Natal. Quer a Jubinha? Olha lá. Olha aqui, pessoal. Uma estátua viva. Aqui em Barueri. É uma pessoa, né? Valeu. Olha ali, pessoal. Tem uma casinha. Uma casinha. Parece a casinha de doce lá do desenho João Maria. Tem um Papai Noel na porta. Vamos chegar mais perto. Olha, faz a casinha lá, ó. Montar a estrutura aqui. Não sei como é que funciona. Não sei. Olha, mais casinhas, mais casinhas, mais casinhas e mais casinhas. Tá parecendo a comunidade das namorais aqui hoje. Olha, Jubinhas, tem aqui um negócio que tá interditado. Não pode entrar ainda. Mas o povo assim tá interditado de qualquer jeito. Não, Jubinhas. É. Olha lá. Gente, olha, tem uma cama ali do Papai Noel. Tem uma mesa lá, ó. Aqui, ó. O passafato do Papai Noel também tem. Ele está bem. Olha aqui a casinha do Papai Noel, gente. A cama dele ali, ó. A cozinha do Papai Noel. Ó. Eu acho que vai acender tudo dentro de 8 horas. Só que ele tá podendo entrar. Eu acho que você em Barri, pelo visto ali, ó. A árvore tá bem apagadinha. Não vai rolar hoje. E a tia Jubinha tá assistindo dores aqui. Então, aí, Miguelito tá lutando boxe ali na barriga da tia. Tia, tá ali, ó. Vai tchau pro povo pessoal. Tchau, galerinha. Nós vamos embora. O Natal é catado. A gente vai filmar ainda. Porque eu acho que hoje não vai rolar, não. Mas um beijo a todos. E um beijo. Até o próximo vídeo. É. Porque a Enel tá cobrando caro. E o prefeito tá economizando, viu, gente. Aí, por isso que tá demorando a decidir. Mas eu acho que depois eles vão decidir, né. A gente vem aqui e vai falar pra vocês de novo. Tchau.